Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jefferson Souza. O vídeo hoje é sobre Dani Tetley, um ex-participante do DX Factor 2018. Dani trabalhava em um bar, antes de entrar no programa. Até então Dani havia conquistado o público com seu carisma, que demonstrou em sua participação no programa. Em 2001 Dani já havia participado do programa Pop Idol, onde Simon também era o jurado. Ao voltar ao palco de um programa de talento, Dani reencontra novamente Simon no painel de jurados, e deixa claro que ele esperou 17 anos, para se apresentar novamente para o Simon. No palco, Dani fez uma grande apresentação, e tudo ocorreu como ele sonhou. Ok, vamos lá, vamos lá você! Ah, você sabe, quem é! Ele conquistou os quatro sims e foi aplaudido de pé pelos jurados e pela plateia. Dani acabou terminando a competição em sexto lugar. Mas não foram só os julgamentos dos juízes do DX Factor e a música, que colocaram Dani nas capas de jornais e noticiários. Em 2020, foi o ano que realmente mudou sua vida. Dani Tetley, foi condenado a nove anos de prisão por crimes sexuais contra meninos menores de idade na Inglaterra. O cantor de 39 anos, pediu às vítimas que enviassem fotos indecentes em troca de dinheiro. De acordo com o jornal Ometro, além da prisão de nove anos, ele permanecerá mais oito anos em observação da justiça, após sair da penitenciária. O juiz, em sua sentença, afirmou que o sofrimento maior ficou com os meninos, que tinham entre 14 e 16 anos. De acordo com as autoridades, Dani ofereceu a um garoto de 14 anos cerca de 5 mil reais, por uma foto de seu órgão genital, enquanto outro garoto de 14 anos, recebeu mil reais por uma série de imagens indecentes. Ele também enviou às vítimas, imagens explícitas de si mesmo, bem como fotos de outras vítimas, além de pornografia. A investigação concluiu que, Dani usou sua fama, para convencer suas vítimas. Ele também sugeriu que poderia conseguir um agente, para impulsionar a carreira de ator de um dos meninos. Outras vítimas eram fãs que acompanharam sua participação no reality show. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou de ter sido informado sobre essa notícia, deixa o like no vídeo, isso ajuda o canal, se inscreva no canal se você não é inscrito, assim você não perde nenhuma informação do seu programa favorito. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.